Vamos falar dos preparativos para as festas de fim de ano? Alguns clubes de Governador Valadares se organizam para a chegada de 2024. Toda a estrutura para o evento de fim de ano neste clube particular no bairro Elvamar, em Governador Valadares, é montada. Serão três dias de festa para os associados e convidados. O presidente explica que o evento é uma tradição e opção para quem vai ficar na cidade. Nós estamos aí com uma programação extensa de shows e muitas atrações para o nosso associado e nossos convidados. Então a gente espera que todo mundo compareça. É uma programação bem bacana, a nossa decoração vai ficar maravilhosa também. Então a gente espera que venham os sócios, venham os convidados. Fábio é diretor de eventos. Ele conta que será a primeira vez que o clube vai receber artistas nacionais no Réveillon. As outras vezes que a gente já fez evento foi a maioria artistas regionais e hoje não. Hoje a gente está trazendo uma grade com cantores renomados. A gente conta com a presença do nosso público, que é a maior conquista do clube, é o nosso associado. Neste outro clube, no bairro Esplanada, a festa será apenas no dia 31, também para os associados e os convidados. Essa coordenadora de eventos comenta que a estrutura ainda será montada. A montagem da estrutura começa a partir de hoje, que vai ser feita aqui nas quadras. Lembrando que o nosso evento é todo em área coberta, então não se preocupem caso haja chuva. A nossa expectativa é que a gente gostaria que todos os associados viessem, né? Então, estamos aguardando aqui o associado e o seu convidado. Lembrando que apenas o sócio pode comprar o convite para o não sócio no departamento de eventos até no dia 31. Olha só!